Estou sobre os degraus de uma sinagoga do século V, de calcário branco, mas aos meus pés. Há uma fundação de pedra preta que é simplesmente o alicerce da sinagoga do século I. As pessoas que queriam construir uma nova sinagoga simplesmente cobriram a que estava embaixo e fizeram outra em cima. A sinagoga de cima não tem nada a ver com a vida de Jesus, mas a de baixo presumimos que sim. A sinagoga era o centro vital na cidade. Aqui os rabinos liam o Torá, oravam e ensinavam. Como um bom mestre, Jesus também fez isso em Cafarnaum e ainda curou o homem com a mão aleijada. Alguns de seus ensinamentos incomodaram os líderes religiosos. Pouco depois do milagre da multiplicação dos pães, aqui perto em Betsaida, Jesus veio a Cafarnaum e pregou aqui neste local. De acordo com João, foi durante a Páscoa e aqui nesta sinagoga que ele pregou sobre o Maná. E pela primeira vez ele diz, Eu sou o pão da vida. Em Gênesis 3, 19, quando da queda do homem, Deus amaldiçoa o homem dizendo, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Aqui Jesus cancela esta maldição, oferecendo-se aos homens como o pão da vida. Comerás desse pão e viverás eternamente. No começo do terceiro e último ano do seu ministério, Jesus volta ao local onde curou o homem endemoniado. E é recebido de uma maneira diferente. Antes desprezado, é agora bem-vindo por milhares de pessoas. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho de um homem. Você vai ver a seguir. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho. A razão para a tamanha mudança está centrada no testemunho. Obrigado.